Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje, você vai aprender uma maneira simples, prática e muito eficiente de transformar o cloro granulado, aquele que é usado para tratar a água de piscina, na água sanitária para uso doméstico. É isso mesmo que você vai estar aprendendo. E a água sanitária para uso doméstico, aquela que é 2 a 2,5%, aquela igualzinha que você compra no mercado. Então, fica conosco, é isso que você vai estar aprendendo. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, não perca mais tempo. Se inscreve agora, tá? É 3 vídeos todo dia do segmento saboaria e artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Já chega aí deixando a sua curtida, compartilha o vídeo para que possa alcançar mais pessoas, tá bom? Então, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. Nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Nós da Casa do Sabão, que já temos ensinado milhares de pessoas através do YouTube e temos também alcançado milhares de pessoas através do nosso curso de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Já estamos com o nosso curso em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Vou virar a cama para baixo aqui para me fazer a soma e ensinar para você de uma forma muito prática e profissional, tá? Que você pode aplicar em qualquer matéria-prima de uma porcentagem maior para trazer uma porcentagem menor. Uma aula igual a essa você só encontra em uma universidade onde tem o curso para técnico de química ou químico, tá? Você não encontra uma aula como essa em qualquer lugar ou em qualquer canal do YouTube. Só quem realmente entende do que está falando, do que está ensinando. Nós somos especialistas já há mais de 10 anos, trabalhamos nesse segmento, temos a nossa Casa do Sabão. Vamos passar este conhecimento para você agora, para você ir fazer a sua água sanitária de uma forma bem baratinha, tá? Muito econômica, para você fazer aí o uso doméstico para usar como alvejante, para alvejar os panos de prato, para poder usar aí para lavar o seu banheiro. Primeiro, aonde você usa a água sanitária do mercado, você pode usar esta água sanitária que nós vamos transformar agora através do cloro granulado. Vamos lá? Colocando a mão na massa. Ok, quando você vai transformar qualquer química de uma porcentagem maior para uma porcentagem melhor, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a porcentagem dessa química que você vai transformar, certo? No caso, nós vamos transformar aqui o cloro granulado, então nós temos que encontrar aqui a porcentagem do cloro ativo que está aqui nesse produto, tá certo? Olha aqui, você vai na composição aqui, tá vendo aqui a composição? Aqui ele tem várias composições que acompanham esse produto, por quê? Porque é o clarificante, por quê? Porque esse cloro que eu uso aqui na nossa piscina, ele é o 3 em 1. Se você for usar aquele que ele é só o cloro, que ele é um só, é diferente, tá? Como que eu vou usar esse 3 em 1 que a gente já usa aqui na nossa piscina? Ele tem vários produtos na composição porque ele é desinfetante, tá? Ele é clarificante e ele é auge estático, viu? Por isso que ele tem várias coisas na composição. E quando a gente acabar de fazer, você vai ver que ele vai ficar com a cor escura, a água sanitária vai ficar com a cor escura, depois ela clareia. Por quê? Por causa do auge estático. Que ele é um anti-algas, ele combate lodos, combate as algas na piscina, tá? Se você fizer com o cloro simples, só o hipocloreto simples, seja o granulado, mas não seja o 3 aqui, no caso o 3 em 1, ele é um só, ele é só o cloro, só o hipocloreto de sódio, ele não vai ter esse problema de escurecer, tá? Ele fica um pouco branquicento, mas esse aqui, por causa do auge estático, ele fica escuro, mas no outro dia ele clareia, tá? Aquela parte escura vai para o fundo, vou mostrar para você até no passo final. Então nós vamos ver aqui, a primeira coisa é ver a composição. Então tem várias composições aqui, mas nós não queremos saber essas demais composições aqui, nós queremos saber onde está o cloro ativo, tá? Aí está aqui de negrito, ó. Esfogou aqui um pouquinho a câmera, chegou aqui, ó. Teor de cloro ativo, certo? Certo? Disponível, ó. 40.8, certo? Então nós vamos trabalhar em cima desse 40.8 para transformar ele em quê? Transformar ele no 2.5, que é a água sanitária de mercado, tá certo? Então nós vamos lá. Aproveita, pessoal, essa aula aqui que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Então nós vamos trabalhar em cima do... Vamos trabalhar em cima daquilo lá, então, ó. Trabalhar em cima da onde? Do 40.8, certo? Que é o teor de cloro, o teor do hipocloreto de sódio. O hipocloreto é a base de todo o cloro para a limpeza, é a base de toda a água sanitária, tá? É a base principal. Então aqui, o que a gente vai fazer agora? Você pegou esse tanto aqui, a porcentagem do teor de cloro, que está ali em 1 kg do cloro. Então você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai dividir, tá? Dividir por quanto? Dividir pelo quanto que você quer a sua água sanitária. Quanto que é? É o 2.5. Aí você vem aqui no igual, certo? Aí deu 16.32. O que é esse 16.32? A quantidade líquida que você tem que usar, que no caso nós vamos usar a água, tá? A água. 16 litros de água, 320 ml de água. 16 litros, 320 ml de água. Enquanto? Em 1 kg. Tá? Em 1 kg. Sempre contas redondas. Em 1 kg dele. Porque aqui é um pacotinho de 1 kg, certo? Então em 1 kg ele tem essa quantidade aqui de teor de cloro. Isso aqui é um pacote de 1 kg. Aqui vem onde marca o 1 kg dele aqui, ó. Ele é 1 kg, certo? Então em 1 kg ele tem essa quantidade aqui do teor de cloro ativo. Certo? Então se 1 kg vai dar 16 litros e 320 ml de água. Essa é a quantidade de água sanitária que vai dar 1 kg, tá? Então dá quase 17 litros de... Com a quantidade do kg do cloro, então ele traz também volume quando coloca ele na água. Vai dar aproximadamente quase 17 litros de água sanitária. Agora você imagina, não sei quanto você consegue pagar aí num cloro, um kg de cloro aí na sua cidade, né? Mas sai muito baratinha essa água sanitária, tá? Sai muito baratinha essa água sanitária. Só que nós vamos fazer aqui, não vamos fazer 1 kg, não vamos fazer só 100 gramas, tá? Se para 1 kg, se para 1 kg é 16 litros, ponto 320 ml, então significa que para 100 gramas é 1 litro e 630 ml, certo? Para 100 gramas é 1 litro e 630 e 2 ml de água, tá? Para nós transformar em uma água sanitária a 2,5%. Então se eu for ligar aqui a balancinha, se eu pesar aqui 100 gramas, tá? Vou fazer pouco aqui, mas você pode aumentar e fazer quantos você quiser. Tá? Em cima dessa soma que eu estou te explicando aqui. Você colocou aqui, você zera, vai aqui na tara da balança para você poder zerar o peso da balança. Olha, pesar aqui 100 gramas, tá? 100 gramas aqui do cloro granulado, olha, 102 gramas, não tem importância. Olha, o cloro granulado, tá? Se observar ele bem de pertinho, você vai ver que tem umas pintinhas verde, roxinha pelo meio, que é o anti-algas, né? O alge estático. Não sei se dá para ver aí na câmera. E agora aqui eu vou usar um baldinho prástico, tá? É bom sempre você trabalhar usando um balde prástico. Um baldinho como esse aqui, um baldinho prático. E vou colocar nele agora a água. Um litro e 600 ml de água. Pessoal, não fica sem deixar aí o seu joinha, não, tá? Se você tem qualquer dúvida a respeito desse segmento, deixa aí seu comentário. A gente vai ajudar você, tá certo? Aí, 600 ml de água. Um litro e 600 ml de água. E agora aqui, você vai perceber que a água vai ficar escura por causa do anti-algas. Começar a derreter aqui, ele vai escurecer. Ó. Você vai mexer aqui por aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Até dissolver totalmente. Ele não demora muito para dissolver. Ó, já dissolveu, tá? Dissolveu totalmente aqui, ó. Você viu que ele ficou com uma cor assim, um pouco meio azulada. O que que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui agora e deixar descansar de um dia para o outro. Vou voltar para mostrar para você que depois, esse pauzinho do óleo estático, ele vai tudo para o fundo. E ele clareia a parte de cima, fica a água sanitária clarinha, viu? Deixa eu tampar aqui. Volto com você. Ó, deixei descansar de um dia para o outro, né? Vamos ver como é que ficou aqui agora. Olha lá. Toda a parte escura do anti-algas, assentou no fundo. Deixa eu pegar a parte de cima aqui, para você ver como é que ela ficou clarinha aqui, a água sanitária. Ó. Aí. Tá vendo? Se eu tirar o balde de baixo, que aí dá para você ver. Se não dá aquela impressão lá, debaixo da água. Cheiro forte da água sanitária. Aí. Tá vendo? Ela fica clarinha. Fica um azulzinho bem fraquinho ainda, ó. Mas sem problema, não vai causar. Muito bom para alvejar aí seu pano de prato. Tá certo? Para limpar aí a casinha do cachorro, lavar o seu banheiro. Bastante forte, né? O cheiro da água sanitária. Pessoal, sempre que eu estiver dissolvendo lá o hipocloreto, na água, naquela primeira parte, você vira sempre o rosto um pouquinho para o lado, para não ficar inalando aquele vapor que o hipocloreto solta, tá? Que ele solta ali um vapor, ele é um gás venenoso, tá? Ele não tô chica. Então você tira o rosto do lado. Ou usa máscara. É sempre bom usar óculos, máscara, luvas. Sempre orienta os nossos alunos a fazer isso. Usar óculos, máscara e luva. Para poder estar trabalhando com esse produto. Então quando você acabou de fazer, aquilo que a parte tá no balde, você vai pegar, encher as suas garrafas de água sanitária, deixando aquele pózinho no fundo. Deixa ele, você descarta, né? Aquele pózinho no fundo. Usa aquele retinho que fica no fundo lá, para não jogar fora. Você usa para lavar lá a casinha do cachorro, usa para lavar o quintal, tá certo? E você vai ter uma água sanitária limpinha, tá? Deixa aí o seu joinha. Compartilha o vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Tem alguma dúvida, deixa aí o seu comentário. Fica com Deus e até o próximo vídeo.